do Fábio Tom. Fala, galera. Sejam todos bem-vindos aí. É sempre bom estar aqui. O bicho está pegando. Tem muita coisa acontecendo. Nós explicamos um pouco ontem do que estava acontecendo, alertamos as pessoas para ter um pouco de pé atrás. E uma coisa é certa, Mário, quando a gente fala do ditador no Brasil, ele é muito previsível. Tudo o que ele faz é previsível. Então, imagina eu. Eu sou uma pessoa comum. Eu consigo ver os movimentos do Alexandre Moraes antecipadamente. Imagina um gênio como o Elon Musk. Então, as pessoas têm que entender que o ditador brasileiro é um piquinez querendo brigar com o pitbull. E o piquinez é um burro, é um piquinez jumento querendo brigar com o pitbull gênio. Se eu, um cara comum, consigo, e vocês aqui no nosso chat, a maioria de nós somos pessoas comuns, a gente conseguir antecipar todas as ações do ditadorzinho, imagina o Elon Musk. Então, o Elon Musk, cara, ele já tem o Xandão no bolso. Isso aí é questão de tempo. Ele está dando corda para enforcar esse cara. Ele está cercando ele por todos os lados e o jumento desse PCU do juiz não está vendo. E muitas pessoas acham que essas ações do Xandão, do ditador, que ele... Cara, ele está caindo numa tremenda armadilha, ele está se afundando cada vez mais, e o Elon Musk está só jogando, ele está só fazendo o jogo antecipando as jogadas dele. Então, as pessoas precisam ver esse jogo de uma forma diferente. Exatamente. É uma jogada todo dia, né, Fábio? A gente coloca aqui na capa explodiu agora, explodiu em Brasília, justamente para chamar a atenção das pessoas para as notícias que estão a todo momento explodindo, né? Uma hora, Fábio. Uma hora. a gente vai conseguir abrir uma live aqui e realmente falar que esse ditador caiu, né? Porque agora não é mais se ele vai ou não cair, é quando ele vai cair, né? A gente poderia colocar até aquilo que estava na moda há algum tempo atrás, tic-tac, né, Fábio? Mas eu particularmente não gosto desse termo aí, porque, assim, pode ser agora ou como pode ser daqui a dois anos, três anos, mas a gente tem que começar a trabalhar, trabalhar incessantemente todos os dias, tá? Lives todos os dias, sem cessar, de domingo a domingo, sempre ao meio-dia, nós temos um encontro marcado aqui, tá? Se você puder fazer uma doação ao longo da live, o Pix está aí embaixo para você. Apoie o canal, doe um Pix, pixmariorobert arroba gmail.com é a chave Pix, bem facinho, pixmariorobert arroba gmail.com é o QR Code que se encontra na sua tela. Vamos às notícias, Fábio. Nova pesquisa dos Estados Unidos mostra Trump e Kamala Harris empatados. Empatados. Uma nova pesquisa do jornal New York Times, em parceria com o Siena College, aponta que os eleitores dos Estados Unidos continuam divididos entre votar no republicano, no Trump, ou na democrata, Kamala, para a presidência. Na sondagem publicada nesta quinta-feira, dia 19, os candidatos aparecem tecnicamente empatados com 47% das intenções de voto cada um, indicando que o cenário não sofreu grande alteração desde que Joe Biden foi substituído por Harris na corrida eleitoral. Ainda assim, a democrata carrega uma leve vantagem na Pensilvânia, 50% de apoio contra 46% de Trump, um dos estados-chave que podem definir o resultado das eleições em 5 de novembro, a margem de erro é para essa segunda pesquisa na Pensilvânia feita com Filadélfia e é de mais ou menos 3,8 pontos, enquanto para avaliar nacional, avaliação nacional é de mais ou menos 3 pontos. Fábio, podemos dizer que as pesquisas nos Estados Unidos são sérias ou as pesquisas nos Estados Unidos, como aqui a maioria das pesquisas no Brasil, são pesquisas contratadas, compradas, ou a gente pode acreditar em pesquisas? As pessoas têm muita dificuldade de acreditar em pesquisas, existem pesquisas e pesquisas, as pessoas precisam entender isso, então existe a pesquisa que é uma ciência, uma técnica que você faz e ela funciona, só que o problema das pesquisas é quem faz a pesquisa, quem paga a pesquisa, como as perguntas são feitas, para quem as perguntas são feitas, então se as pessoas tiverem tempo para pesquisar a pesquisa, eles sabem se essa pesquisa funciona ou não, então a pessoa precisa entender isso, pesquisa funciona quando ela é feita de forma séria, o que acontece é que a maioria das pesquisas tem viés, ela é comprada por alguém, então tem um viés, esse é o perigo, você vê uma datafolha, a datafolha é uma pesquisa com viés totalmente esquerdoloide, que eles fazem perguntas esquerdoloide, fazem com que eles induzem as pessoas responderem indo para a esquerda, porque é só questão de perguntas, mas todas as pesquisas, você tem que pesquisar as pesquisas e encontrar algum ponto de realidade, por exemplo, essa pesquisa diz que eles estão empatados, o que as pessoas no Brasil não entendem, porque a eleição americana é muito diferente da brasileira, é que estar empatado aqui nos Estados Unidos quer dizer que Trump está na frente, ué, como assim, Fábio? Ué, porque isso aí são votos populares e os votos populares à esquerda nos Estados Unidos ela ganha, por que que ela ganha? Porque você tem a Califórnia que é de esquerda, você tem Nova York que é de esquerda e esses são os maiores estados quando falamos de população assim, porque o Texas que é um estado com uma população muito grande, ele é praticamente dividido, é tipo 60, 40, direita e esquerda, mas quando você vem para a Califórnia é tipo 70, 30, você vai para Nova York é tipo 80, 20, então quando você tem esses estados gigantescos eles todos votam para a esquerda, então o voto popular a esquerda vai ganhar, só que se eles estão empatados no voto popular e é óbvio que tem muito mais pessoas de esquerda do que de direita, então o que acontece, você sabe que no voto colegial o Trump está na frente, é isso que essa pesquisa mostra, essa pesquisa que diz que estão empatados, o que ela está dizendo para qualquer pessoa que entende da política americana é que o Trump está na frente, porque voto popular não ganha nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump quando ganhou as eleições ele perdeu por mais de 2 milhões de votos, ele ficou atrás de mais de 2 milhões de votos e ganhou a eleição, porque aqui não é voto popular, é o voto do colegiado, então as pessoas precisam entender essas coisas, você pode ter menos voto e ganhar as eleições, então isso mostra que o Trump está na frente dessas pesquisas, tá? Boa, boa, então a gente pode ter uma esperança aí que o loirão está vindo com tudo, né Fábio? O que você vê aí? Porque assim, aí é por Estado, né? Você acredita que o Trump ele vença na maioria dos Estados ou... É como você disse aí, as pesquisas, se você vê as pesquisas ele está na frente, inclusive eu não sei se eles acertaram que vai ter novos debates ou se ele está querendo desistir dos debates, se tem alguma atualização sobre isso? Porque eu vi alguma coisa sobre. Ele quer debate, mas ele quer debate, por exemplo, na Fox News, num lugar neutro e ela não quer, ela quer debater somente na casa dela, ela quer debater com jornalistas, amigos dela, então esse que é o problema. Eu acredito que o Trump vai ganhar, mas vai ser muito apertado, tá? Não vai ser como algumas pessoas, eu vi até as pessoas totalmente fora da realidade, dizendo, ah, o Trump vai fazer igual o Ronald Reagan, vai ganhar, não sei se vocês viram, saiu o filme do Ronald Reagan, vale a pena assistir um filmaço, mas, por exemplo, não, não vai ser como o Ronald Reagan, o Ronald Reagan ganhou todos os estados menos Minnesota, eu estava aqui nos Estados Unidos quando o Ronald Reagan era presidente, é uma diferença muito grande do que era os Estados Unidos lá e o que é os Estados Unidos agora, tá? Então, não, o presidente Donald Trump não vai ganhar como ganhou o Ronald Reagan, vai ser muito diferente, vai ser muito apertado mesmo essa eleição, nós temos estados de batalha, porque agora nos Estados Unidos são vários estados definidos, né? A maioria dos estados já sabem quem vai ganhar, o Trump, outros sabem quem vai ganhar, Kamala Reb, todo mundo já sabe disso. Aí o que estamos disputando agora são seis estados, seis estados de disputa, então essa é diferente. e esses estados, na minha opinião, quem ganhar a Pensilvânia ganha as eleições, então eles estão todo mundo lutando pela Pensilvânia, então vai ser uma vai ser uma luta difícil, mas importante para o Brasil que o presidente Donald Trump ganhe essas eleições, eu acho que essa armadilha que o ditador brasileiro está caindo, ela faz parte a vitória do Trump, com a vitória do Trump, essa armadilha, ela fica perfeita. Aí nos Estados Unidos, Fábio, como que as pessoas veem a política aí? Aí o povo é mais assíduo à política, claro, o povo é mais patriota, o povo vibra, como é que faz? Você vê, quando termina as eleições aí, você vê gente chorando, pelo que você se lembra das outras eleições, o povo é mais coração nas eleições? Cara, é a mesma coisa que no Brasil, a maioria das pessoas, não, a maioria das pessoas cagam para a eleição, tá? Se você realmente tem seriedade, você realmente entende de política, você vai ver que no Brasil a maioria do povo caga para a eleição. Aí você tem uma minoria. Desculpa, Fábio, eu sou o canal rei do clickbait. É porque ele não viu os canais que colocam que não sei quem morreu aí, não sei quem. Aqui o canal não consegue colocar 500 pessoas numa live e esses canais colocam 10 mil, 20 mil pessoas. Eu sou o rei do clickbait, Fábio, desculpa te cortar. É, cara, então a maioria da população brasileira não se importa com a política e a maioria da população americana também não se importa com política. Eles só entram na política na hora de votar. Mas, por exemplo, hoje quem está aqui no seu canal, quem está no meu canal são as pessoas que lutam, carregam o Brasil nas costas. Já a maioria do povo brasileiro está cagando para a política, entendeu? Então você tem uma minoria de direita, uma minoria de esquerda que estão brigando pela política e a grande maioria da população brasileira, a grande maioria da população americana está literalmente cagando para a política. O cara, ele quer simplesmente viver a vida dele, ele acha que política não muda nada, o cara trabalha, paga suas contas, é isso que acontece. O Brasil é a mesma coisa que os Estados Unidos. Só que, nesse grupo de direita e esquerda que são bem dentro da política, gostam da política como as pessoas que estão aqui no seu canal, quando a esquerda perde, meu amigo, é um desespero, é o pessoal chorando, existem estados que dão dias de folga, né? Porque, dois dias de folga de trabalho porque o Trump ganhou as eleições, por causa do estresse causado pela vitória do Trump, a gente vai colocar dois dias de folga pra todos os trabalhadores do Estado, uma coisa assim de maluco, mano, é uma coisa assim pior do que uma Copa do Mundo, o time perdendo a Copa do Mundo, é uma coisa assim muito estranha, né, a gente vê. Mas é, cara, é isso aí, se as pessoas entenderem isso aí, e esse é o nosso trabalho, é a gente tentar trazer mais dessas pessoas para dentro da política, porque o que vai resolver o problema do Brasil no final do dia vai ser a política, cara. Verdade, Fabião, verdade. continuando com os assuntos internacionais, eu busco uma matéria aqui que eu achei interessante, né, o Maduro, agora ele emite uma ordem de prisão contra o Milley e as autoridades argentinas, ele quer prender agora todo mundo fora da Venezuela, né, parece uma pessoa que eu conheço aí, que a gente conhece muito bem aqui do Brasil, né, ele agora emite uma ordem de prisão para um presidente de outro país porque esse presidente está criticando o governo roubado dele, né, as eleições roubadas dele. Então, ele quer prender o Milley. Será que se o Lula for contra o Maduro, ele manda prender o Lula também, as autoridades brasileiras? Ô, Lula, vamos torcer para o Lula ficar contra o Maduro aí. Vamos ver se o Maduro consegue prender o Lula para nós. E aí, Fábio, que absurdo, né, cara? Quer dizer, o cara acha que ele é dono da Venezuela e é dono da Argentina. Então, o cara é completamente insano e maluco esse cara, não é? É, rapaz, é o que a gente vê, né, é o Alexandre Maduro e o Nicolas de Moraes, né, é o que está acontecendo. Você vê que é exatamente a mesma coisa. De um lado, você tem o Alexandre Maduro, do outro, o Nicolas de Moraes, que querem prender todo mundo, querem prender todo mundo. O cara chutou o balde, o negócio, não, falou mal de mim, está preso. Ah, o cara falou mal, está preso, eu quero prender ele porque ele falou mal. Não, eu quero prender, eu sou o Deus, eu posso tudo, eu sou o rei. E nem se você estuda, né, a questão dos reis, do tempo medieval, muitas pessoas pensam que o rei mandava. O rei era mais democrata do que essa gente que a gente tem hoje aí. Porque na época dos reis, né, eles tinham os nobles, eles tinham essas pessoas que eles, entre si, eles faziam um tipo de democracia. Então, o rei, ele era menos autoritário do que a gente tem hoje dos togados brasileiros. Então, isso aí é um absurdo, mas isso aí virou piada, cara. A verdade é que todo mundo olha para isso aí, para esse maduro aí, e a gente ri, porque virou uma tremenda piada, né, piada, piada, piada. Mas seria bom o Lula, cara, o Lula, ele está ali no muro, né, ele, nesse aspecto, ele fica de um lado, ele defende o maduro, do outro lado, ele bate no maduro, quer dizer, ele está agradando a todos, né, é isso que o Lula tem feito, esse vagabundo. Eu acho que o Lula está com medo, Fábio, está morrendo de medo, cara, de ficar contra esses caras e eles revelarem alguns videozinhos que eles têm, né, algumas conversas privadas e tudo mais que eles têm aí para soltar, né. Por isso que o Lula não está querendo, está ficando completamente em cima do muro, porque ele sabe que eles têm muitos podres dele para soltar. Pessoal, vocês que chegaram agora, eu preciso da ajuda de vocês para que o canal chegue a várias pessoas. Essa semana, principalmente, nós estamos sofrendo ataques aí, os nossos alcances foram muito, mas muito reduzidos, então eu conto com você neste momento para jogar essa live para 22 patriarcas, que vocês conhecem e também para os seus grupos de WhatsApp que vocês fazem parte. Joga a live lá, chame mais pessoas para fazer parte da live, porque o assunto que nós vamos entrar agora é exatamente Alexandre de Moraes contra Elon Musk, a volta do X que foi, na verdade, algo ali que prejudicou de certa parte de novo, novamente, a empresa de Elon Musk. Nós vamos trazer isso agora, mas as coisas estão mudando, as coisas estão mudando, nós estamos vendo que mais e mais pressão está indo para cima do ditador do Brasil e nós temos que ter a convicção, nós temos que ter a fé de que tudo vai mudar no nosso Brasil. A gente simplesmente não pode deixar para lá, a gente simplesmente não pode deixar de comentar isso todos os dias, porque a nossa vitória vai chegar, mas para isso nós temos que nos unir, claro, nesta causa, tá? Férias de Moraes na Disney estão com os dias contados, Fábio. Então, está aqui uma coluna da Gazeta do Povo que foi escrita, acho que, pelo Dallagnol. As férias na Disney do ministro Alexandre de Moraes e as palestras com tudo pago em Nova York podem estar com seus dias contados. Na terça-feira, a deputada Salazar da Flórida e o deputado Daryl da Califórnia, ambos do Partido Republicano, protocolaram um projeto de lei na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos para barrar a entrada de Alexandre de Moraes e outros ministros do STF no país, além de autorizar a deportação caso a lei seja aprovada e eles já estejam em solo americano. Isso aqui, Fábio, para uma pessoa que, como diz a matéria, tem as suas férias na Disney, tem as suas férias lá, devem ter casas nos Estados Unidos, a não ser, não posso confirmar isso, mas provavelmente devem ter alguma casa nos Estados Unidos. Isso seria um prejuízo absurdo, porque essas sanções não vêm para o Brasil são sanções individuais, e eu ouvi falar que até o presidente do TSE está englobado nas sanções, eu não sei se é verdade, mas fato é que eles estão todo o tempo estão protocolando esses documentos, tem esses documentos rodando por aí, e a gente só está esperando o loirão entrar de vez para ver o bicho pegar, né, Fábio? Cara, eu vejo eu vejo aqui o seguinte, que o ditador brasileiro está caindo numa armadilha, isso aqui é uma armadilha que está sendo armada pelo Elon Musk, é tipo aquela arapuca que as pessoas usavam para pegar pombo e etc e tal, o cara vai botando milho, botando milho, botando milho, e ele vai comendo milho, comendo milho, vai andando, 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 até que cai dentro da arapuca. Aí a arapuca, ela fecha e o cara fica preso. Então o que eu estou observando aqui, você tem o Chihuahua, que é o Moraes, contra o Pitbull, que é o Elon Musk. Você tem um jumento de pseudo juiz e um gênio. E esses dois estão brigando. Então, o Elon Musk, ele consegue observar o Moraes e antecipar todos os seus movimentos. Nós aqui, eu, uma pessoa comum, eu antecipo os movimentos do Alexandre Moraes. Todos nós aqui, todos nós, sabíamos que o Alexandre Moraes ia fazer o quê? Ia multar o Elon Musk. Todos nós sabíamos isso. Porque a única coisa que ele faz toda hora é o quê? Multar, 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 multar todo mundo. E da onde ele tira o número? Do rabo dele? Ele tira o número da onde quer que seja e multa as pessoas. Então a gente já sabia. Nós sabíamos que o Elon Musk, ele fez aquela jogada de mestre, de mudar a plataforma para o Cloudflare. E mudando a plataforma para o Cloudflare, o ditador brasileiro ficou sem mão. E qual é a reação do ditador brasileiro? É ele fazer o quê? Mais multas. Mais multas. E as multas são multas abusivas. São multas que, por exemplo, de acordo com o ditador, eu vou multar o Elon Musk porque o Elon Musk ele usou de malícia, usou de formas ilícitas ou para burlar a lei. Ou seja, peraí, peraí, peraí. Como é que você sabe disso, Alexandre? Eu sei que você não passou para a prova de juiz, né? Você é um advogadozinho de porta de cadeia. Como é que você sabe que o Elon Musk ele fez o que fez para burlar uma lei? Por que que o Elon Musk como você sabe a intenção das pessoas? Só Deus sabe o motivo pelo qual o Elon Musk fez aquilo. Só Deus o Elon Musk sabe. O cara está dizendo que o Elon Musk ele de maneira proposital ele mudou de um serva para o outro serva para burlar a lei do ditador. nós também acreditamos que isso, acreditamos. Mas isso é uma suposição. A gente não tem como provar que isso realmente aconteceu. De repente o cara caiu água no computador da serva de um lado e ele mudou para o outro. De repente é porque ele encontrou uma promoção no outro serva. De repente, entendeu? Então o Elon Musk ele começa a cometer erros. Mas esse servidor aí por exemplo se ele mudasse igual muitas pessoas falaram que ele mudou de servidor se ele mudou esse servidor aí não ia atingir todos os países que funcionam o X? Não só o Brasil? Ele pode mudar só no Brasil ele pode mudar no mundo todo mas não faz diferença porque se você não está bloqueado você muda o servidor o servidor continua funcionando. Entendeu? Só que esse servidor tem muito mais proteção. Então o Alexandre Moraes de maneira totalmente errada qualquer pessoa que lê duas linhas de leis sabe que você não tem como prever o que está na cabeça do cara ou você tem como achar o que o cara está fazendo você não tem que provar meu filho ele tem que provar que o Elon Musk fez de maneira ilícita tentou burlar a lei e como você vai provar uma coisa dessa? Não tem como provar então ele cria mais uma multa ilegal é mais uma ilegalidade então o que está acontecendo o Elon Musk está jogando o milhozinho e o Pombinho vai comendo o milhozinho até cair na Arapuca porque ele vai cair na Arapuca porque todo dia o Elon Musk bota o milhozinho e ele come entendeu? aí o Elon Musk vem já na rede social o Elon Musk já falou olha nós mudamos da server e nós já bloqueamos o X o X está bloqueado ou seja peraí peraí o Alexandre Moraes essa multa de um milhão de dólares por dia é porque ele burlou mas como é que você sabe que ele burlou? como é que você está lendo o pensamento dele? você é um juiz primeiro que você não pode investigar segundo que você teria que ter provas que venham comprovar que ele mudou de serva para exclusivamente burlar a lei brasileira o que não tem como ele provar a cara então ele está mais uma vez caindo na armadilha comendo o milhozinho e aí o Elon Musk vai e mostra para o governo americano olha aqui mais uma vez o ditador me está cobrando uma multa de mil dólares e outra coisa um milhão de dólares essas multas vêm da onde? esse número vem da onde? já falei ele vem do rabo desse cara porque ele pega esses números eu não sei o Marcos Duval 50 milhões a Elon Musk um milhão porra da onde? cara se você tem uma multa de trânsito o Elon Musk poderia pagar os 50 milhões do Marcos Duval ele inverteu né? inverteu o Marcos Duval coitado é uma coisa complexa entendeu? você vê assim cara que coisa de maluco é esse? se você tem uma multa de trânsito se você tem uma multa a multa ela é estabelecida você passa numa luz vermelha eu sei lá quanto que é no Brasil aqui é caro pra cacete você passa uma luz vermelha você tá ferrado mas sei lá bota aí mil dólares mas se eu tenho um Mercedes Ferrari se eu tenho um carrinho velho um carrinho bom carrinho ótimo todo mundo vai pagar a mesma multa que é mil dólares você tem uma multa pela inflação já com o ditador brasileiro é de acordo com o que vai na cabeça dele ao Marcos Duval é 50 milhões ao Elon Musk é um milhão a dona Zé ali é 50 mil ah o Zé Ruela lá é 200 mil o cara é maluco o cara é maluco mas é o que? é um tremendo um jumento que tá brigando com um gênio e todos os seus movimentos são antecipados cara o pessoal aqui todos nós sabíamos que quando o Elon Musk fez essa jogada que todo mundo falou jogada de mestre que o Elon Musk bloqueou não vai ser como todo mundo aqui já sabia olha o que o Xandão vai fazer multa porque é só isso que esse cara sabe fazer uma é dar multa e a outra é 48 horas pra você explicar porque que você cagou no mato 48 horas pra você explicar porque que você deu um peido é tudo 48 horas você fala brother todo mundo sabe o que você vai fazer então o Elon Musk antecipando isso aí botou o cara numa armadilha aí as pessoas ah mas ele tem que cair hoje não vai cair hoje isso aqui não é você tá brigando contra um ditador então ele não vai cair hoje ele vai cair mas não vai ser hoje isso aí o processo da queda desse idiota é um processo demorado entendeu mas com essas agora as ações contra eles aonde quero eu comprar a casa do Xandão se o Xandão tiver uma casa aqui eu tô querendo comprar a casa dele entendeu ele vai perder a casa de qualquer jeito porque que eu não posso comprar vou entrar no governo e pedir eu quero comprar a cara do Xandão porque normalmente quando o governo tira a casa dessas pessoas vende baratinho aí eu tô querendo comprar vou comprar a casa ou então do mudinho do Bolsonaro os dois mudinhos de repente perde casa aqui também quero comprar também vamos comprar a casa desse pessoal que tá perdendo casa aqui nos Estados Unidos porque entendeu esse pessoal tá entrando num problema e o que acontece Mário é que os outros togados estão começando a olhar puxando e falando assim meu irmão ó você tá prejudicando a gente a gente tinha olha a gente tinha uma viajazinha marcada pra Disney com as nossas famílias e agora a gente não vai poder ir porque você tá arrebentando com a gente então os próprios togados começam a olhar o ditador com o olho torto fala ó mano mano você tá ferrando com todo mundo porque se essa lei passa nos Estados Unidos a gente tá ferrado a gente vai tá bloqueado e aí começa a bloquear nos Estados Unidos depois começa a bloquear no mundo todo e esses caras serão prisioneiros dentro do próprio Brasil porque no Brasil já não podem sair poder pode mas não vai querer sair então esses caras viajam pro exterior o mudinho do Bolsonaro tava lá acho que foi na Grécia eu acho lá no iate dos outros pegando sol enquanto a gente tomando aqui só só mandioca então o que acontece cara eu tô vendo que é uma grande armadilha é uma arapuca e esse cara que até eu uma pessoa super comum consigo antecipar os movimentos dele o Elon Musk tem esse cara no bolso ele tá no bolso do Elon Musk e aí a gente tem que torcer para que o presidente Donald Trump ganhe essas eleições porque ele ganhando aí meu irmão fecha tudo aí a arapuca fecha aí meu amigo vai ser bom demais a gente fazer live vendo esse cara se lascando vai ser bom demais exatamente Fabião e além dessas sanções né de tudo que você falou da multa principalmente você disse que o Alexandre de Moraes imputou aí para o pessoal que chegou agora 5 milhões de reais tá da multa 1 milhão de dólares convertendo dá 5 milhões e pouquinho aí de reais após burlar o bloqueio então é o que o Fábio falou né sem investigação ele não mandou ninguém ninguém que é especialista em TI né em tecnologia para apurar se isso realmente foi uma forma de burlar ele não sabe se o cara mudou o servidor por motivos de segurança né porque essas redes toda grande empresa precisa de uma segurança a mais então eles mudaram para Cloudflare para poder ter uma segurança a mais Mário o que mais acontece né essas empresas de tecnologia o que mais acontece é mudar de empresa muda direto 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 até por causa dos hackers né exato e ainda que na minha opinião né é igual o negócio de Israel né os spaces começaram a explodir todo mundo sabe que foi Mossad mas a gente não tem como provar que foi Mossad porque o próprio Mossad falou a gente não tem nada a ver com isso pois é a gente sabe que foi mas não tem como provar que foi e a mesma coisa que é claro que o Elon Musk fez isso de uma maneira genial foi uma jogada de mestre sem dúvida mas você não tem como provar e isso que faz a jogada de mestre porque você não tem como provar que o Elon Musk mudou de serva exatamente para atrapalhar a vida do careca ele pode pensar que sim eu sei que sim todos nós sabemos mas como é que você prova isso como é que você vai provar isso entendeu não tem como provar porque ele mudou de empresa porque tinha um desconto ele mudou de empresa porque tinha mais segurança então são vários pontos então essas ilegalidades que o Elon Musk está fazendo com que o ditador caia o ditador continua cometendo ilegalidades uma em cima da outra porque o cara é burro cara o cara é burro porque se você fosse um ditador e não fosse tão burro como ele o que você faria não entraria nessa briga mano não entraria nessa briga deixa cara banhe ali uns perfis né e deixa o Elon Musk não entra nessa briga mas ele entrou nessa briga o Elon Musk já fez uma matéria dizendo olha nós já boquiamos o x olha só o Elon Musk como é que o Elon Musk vai jogando o milhozinho pro pombinho ali comer ele já falou olha nós já bloqueamos o x no Brasil e ele confessa tudo nós mudamos de ser o negócio entrou mas por exemplo o x já voltou a ser bloqueado e nós falamos ontem Mário que esse negócio aí do x está solto agora já era o x não vai ser bloqueado mais falamos pra vocês que isso não é bem assim não é bem assim o x voltaria a ser bloqueado tá bloqueado aí o cara vai dizer ah Fábio o Elon Musk se curvou para o Alexandre Moraes não é que ele se curvou para o Alexandre Moraes ele está colocando milhozinho pra ele cair na Arapuca ele precisa seguir todas as leis brasileiras para mostrar para os Estados Unidos que ele segue as leis e esse dinheiro que o ditador está roubando do Alexandre Moraes esse dinheiro o Elon Musk pode entrar na justiça nos Estados Unidos e pegar o dinheiro do governo brasileiro sobre isso prenderam eles pegaram aviões do Maduro dois aviões do Maduro bloquearam várias casas desses pessoal do Maduro essas coisas podem começar a acontecer com esses amigos estogados então a gente precisa entender se o Elon Musk entra na justiça aqui também nos Estados Unidos não sei porque não entrou ainda talvez ele esteja precisando de mais provas de mais milhozinho pra que ele venha comer mais milhozinho pra cair nessa Arapuca talvez seja isso pra que ele tenha mais provas provas mais robustas pra ele entrar na justiça aqui e ter todo o dinheiro dele ressarcido ele pode fazer isso e aí o governo brasileiro vai ter que pagar e depois a gente que vai entrar no prejuízo que nós através dos nossos impostos vamos ter que pagar isso o que acontece é o seguinte depois o governo pode cobrar ao ditador por esses buracos entendeu então é interessante eu acho que é uma armadilha que ele tá caindo e é questão de tempo dele se lascar porque todo mundo consegue antecipar os movimentos dele o movimento dele tá antecipado todo mundo sabe disso todo mundo aqui no chat sabe disso o próximo passo sempre é bem previsível a Anatel classifica a volta do Twitter X como tentativa deliberada de não acatar decisões do STF então você vê Fábio que aqui há um braço amigo uma mão amiga ao STF mais uma que é a Anatel Anatel que pra quem não sabe é quem fiscaliza as operadoras de telefonia e de internet do nosso país então o que esperar de uma rede de uma instituição de fiscalização falar sobre isso o que você espera do presidente da Anatel neste momento junto com Alexandre de Moraes será que realmente nós estamos plenamente seguros com a nossa democracia no Brasil porque nós estamos vendo instituições baixarem a cabeça para a ditadura de um só homem no STF e vocês acham que a gente deve parar deve cruzar os nossos braços devemos devemos simplesmente nos calar e deixar com que ele faça o que ele quer no Brasil a nossa voz tem que estar ativa né Fábio a nossa voz todos os dias tem que estar ativa até que nós venhamos a perder a nossa voz não nós não vamos perder a nossa voz se a gente fizer as coisas certas né Fábio quer dizer ontem voltou por um tempo o ex aí já foi todo mundo Fábio aê o ex voltou tô aqui de novo olha eu aqui Xandão se lascou que não sei o que eu vi lá um monte de gente falando saiu um monte de matéria um monte de print Fábio os prints das pessoas chegaram em jornais que o Alexandre Moraes provavelmente vê esses jornais esses noticiários tava lá o print da Dona Maria tava lá o print do Seu José tava lá o print de não sei quem não era de gente famosa não Fábio eu vi lá no Metrópole tava jogando os prints de pessoas desconhecidas no Brasil mandando o Alexandre Moraes ir tomar naquele lugar então as pessoas tem que tomar cuidado ontem quando voltou o X a gente falou nesse canal aqui o nosso alcance não é amplo igual vários canais que tem por aí mas nós falamos nesse canal aqui quem a gente pôde alcançar foi válido nós falamos olha tomem cuidado não postem nada o X ainda não voltou pro Brasil não há uma nota do STF não há uma nota de Alexandre Moraes dizendo que voltou não há uma nota das autoridades brasileiras dizendo que voltou então é crime segundo a lei de Alexandre de Moraes é crime você acessar o X sem que o Brasil esteja liberado para usar o X ah mas eu não usei VPN é porque voltou e eu tava usando tá mas este cara ele não quer saber se você usou ou não ele olha pra você se ele vê as suas características de bolsonarista você tá lascado não é isso Fábio? cara como eu falei pras pessoas todo mundo aqui conhece o Alexandre de Moraes a gente antecipa os seus movimentos ele é uma pessoa fraca burra que não sabe não é um estrategista ele é um imbecil então o que acontece qual vai ser o movimento dele o movimento dele que a gente pode antecipar é que ele vai pegar algumas dessas pessoas como exemplo vai pegar uns quatro Zemané cinco Zemané dez Zemané e meter a multa de 50 mil neles por quê? exemplo é isso que ele faz é 48 horas e multa é como o cara funciona o cara ele só tem duas coisas que ele faz é 48 horas e multas e prisão 48 horas multa e prisão são três coisas que saem da boca desse imbecil então o que as pessoas precisam fazer? precisam ter cuidado entendeu? eu já falei pras pessoas diversas vezes no meu canal ah não não é que você é um covarde porra covarde tô nos Estados Unidos imbecil covarde é o cara que fala pra você entrar no X estando nos Estados Unidos porque quem vai se ferrar vai ser você não vai ser eu eu posso entrar eu posso entrar eu poderia estar falando pra todo mundo chuta o balde mas aí quando você for preso você que vai ser preso não vai ser eu quem vai receber multa vai ser você não vai ser eu então é muito mais fácil covardia é eu fazer isso com vocês agora se eu sou vocês meu amigo eu não entro no X sei que a lei é ilegal lei ilegal não se cumpre mas você vai receber a multa de 50 mil ou pode ser aí você fala assim Mário e se eu não entrar e o Alexandre de Moraes não der multa pra ninguém porra você não perdeu porra nenhuma você ficou um mês sem entrar no X isso aí atrapalhou a sua vida matou a sua vida acabou com você não então não entre cara não entre deixa esse negócio pro lado aí vamos ver como é que vai acontecer as coisas é um demônio pessoal é um demônio pessoal é um demônio ele tá cego com poder ele tá completamente cego aí algumas pessoas estão perguntando a nossa querida moderadora Dilcea colocou assim a meu ver quem entrou no X ontem não poderá ser multado por não ter usado o VPM procede Fábio procede ao seu ver você disse bem Dilcea ao nosso ver que nem advogado nós somos né Fábio ao nosso ver quem entrou ontem não pode ser multado porque ontem teve esse negócio aí mas acontece que o povo tá entrando direto é todos os dias tem gente lá entrando você entrar no X agora tem páginas brasileiras postando e desafiando aí cai na armadilha desse cara e até quem quem postou ontem também pode cair na multa se ele olhar e ver assim que você curtiu alguma coisa bolsonarista lá na no coisa você tá ó lascado ele não quer saber se teve burlar tá proibido usar no Brasil ele vai usar isso você cometeu um ato antidemocrático a entrar no X porque você não respeitou as decisões da suprema corte do seu país esse cara é o demônio ele tá completamente cego ele não quer saber de lei ele passa por cima da constituição ele rasga o livro da constituição e come as páginas não é isso Fábio? Olha eu particularmente acho que as pessoas que entraram no X quando o X ficou available não vão ter problema não eu não acho que esse vai ser o problema mas eu falo pras pessoas não entre agora se você entrar o que eu digo não entre mas você é o machão você vai entrar de qualquer jeito então não seja burro é o que eu falo pras pessoas se você entrar seja discreto se você tem um VPN dificilmente vão saber se você entrou no X a não ser que você for burro tipo fizer postagem retweetar fazer comentários então por exemplo mesmo você que dá uma de machão e entrar de qualquer jeito porque você é aquilo você é aquilo você é o intocável cara não seja burro não entre no X e diga no chat entrei no X eu tô cagando não faça esse tipo de coisa seja discreto seja discreto esteja como um sniper já viu como os snipers eles estão sempre discreto ninguém consegue encontrar um sniper seja um sniper no X ou seja você está ali dentro você assiste você vê não fale pra ninguém não comente não poste simplesmente lê as coisas mas que ninguém precisa saber o que você está fazendo aonde você está no X ou não então essa é a jogada como eu falei primeiro na minha opinião não entre ninguém vai morrer por não entrar no X durante um mês segundo se entrar seja um sniper entre e não não seja detectado esteja na sombra esteja escondido são essas duas coisas entendeu agora as pessoas tiveram acesso ao X porque o X voltou a funcionar eu não vejo que o Moraes irá multar essas pessoas não porque muitos jornalistas fizeram isso muitas pessoas fizeram isso e isso aí pode ser mais uma jogada que pode ser mais um milhozinho ali pra botar o Alexandre de Moraes dentro da Arapuca então ele não vai cair nessa não mas ele possivelmente vai querer usar pessoas que estão com VPN para usar isso de de exemplo entendeu aí você fala mas Fábio isso é ilegal porra tudo que ele tem feito é ilegal né é mais difícil você encontrar algo legal que ele fez do que as coisas ilegais então esse que é o problema então não vamos cair nessa 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 armadilha ah Fábio eu tô seguindo a lei porra lei tá bom vamos abrir os olhos é tem que ficar de olhos abertos pessoal que chegou agora quem puder fazer uma doação e monetizar o nosso trabalho de domingo a domingo tá aí na sua tela apoie o canal com Pix tá o QR Code aqui embaixo e também tá a chave pixmariorobert arroba gmail.com pixmariorobert arroba gmail.com você ajuda a nossa sequência aqui todos os dias tá todos os dias de domingo a domingo eu estou aqui sempre ao meio dia trazendo informações precisas pra vocês então fique ligadinho aqui conosco não saia daí chame mais pessoas também pra assistir aqui as nossas lives tá bom olha só Fabião deputado propõe audiência pública com congressistas americanos para debater o bloqueio do X no Brasil quem foi o deputado o príncipe né o parlamentar pediu que a audiência Orleans de Bragança não foi isso Felipe Orleans de Bragança o parlamentar pediu que na audiência sejam convidados representantes do congresso dos Estados Unidos como deputado Chris Smith e a deputada Maria Elvira Salazar ambos envolvidos em ações de defesa da liberdade de expressão bloqueio ordenado pelo ministro do STF Alexandre Moraes gerou grande repercussão internacional Fábio o que eu vejo de canais falando do Alexandre Moraes canais aí dos Estados Unidos principalmente o cara tá famoso só que tá famoso daquele jeito o ditador do Brasil você acha que essa atitude do Luiz de Orleans de Bragança contribui com o Brasil você acha que o Felipe de Orleans de Bragança ele tá fazendo um ótimo papel como congressista aqui no Brasil a gente falou há um tempo atrás que ele seria um ótimo presidente da Câmara já pensou? é ele seria um ótimo presidente da Câmara nós precisamos aumentar o número dos deputados pra ter um presidente desse da Câmara ainda estamos com muita dificuldade por sermos a menoria mas isso é bom demais cara a TV a TV era aberta aqui nos Estados Unidos tá falando do Brasil a Casa Branca falando mal do Brasil então por exemplo as pessoas tem que entender eu sei que muitas pessoas no Brasil tem muita dificuldade de entender isso mas a esquerda brasileira é comunista a esquerda americana é globalista então eles não são iguais a Kamala Harris ela é bem comunista assim como Lula mas o Biden ele já é globalista então o que acontece a Casa Branca tá batendo de frente com o Brasil então todo mundo aqui nos Estados Unidos generalizando aí as grandes mídias falam do Brasil chamando o Alexandre Moraes de ditador ele ficou conhecido no mundo todo eu mostrei o vídeo eu acho que foi ontem pras pessoas lá no Congresso Europeu eles rasgando o ditador então ele tá sendo rasgado no Congresso Europeu tá sendo rasgado no Congresso Americano tá sendo rasgado na grande mídia americana ele tá sendo rasgado por todos os youtubers aqui nos Estados Unidos ou seja o cara é tão burro que ele ficou conhecido e aí você pensa como é que pode o cara ser tão burro mano como é que bom pra gente que esse imbecil entrou nessa briga é muito bom porque assim ele vai cair mais rápido mas se você pensa como é que a pessoa pode ser tão burra ele não entende cara o Elon Musk de acordo com as pesquisas ele será o primeiro trilionário no mundo o cara vai ser trilionário entendeu então você acha que o Elon Musk tá preocupado de um milhão de dólares cara uma vez eu li uma pesquisa só pra essas pessoas terem uma ideia do que é a fortuna do Elon Musk eu li uma pesquisa algum tempo atrás e não é agora agora tá muito maior que isso tá mas entenda que eu vou explicar pra vocês o que foi algum tempo atrás foi uns 4, 5 anos atrás quando ele tinha muito menos dinheiro e era o seguinte se o Elon Musk não gastasse 25 milhões de dólares por dia ele faria dinheiro entendeu então por exemplo se o Elon Musk se ele não gastar o dinheiro ele cresce a sua fortuna hoje isso deve estar nos 50 milhões 30 milhões ou seja se o Elon Musk não gastar 30 milhões por dia a fortuna dele aumenta caramba então por exemplo o cara vai dar uma multinha de um milhão um milhão sabe o que é um milhão tá faltando ainda 29 milhões pra que ele não faça dinheiro por dia quando você chega a essa quantia de dinheiro não tem mais como você perder o dinheiro entendeu o seu dinheiro vai descer um pouquinho vai subir um pouquinho mas a realidade ele nem sente ele nem vai sentir isso aí a pessoa entendeu o Elon Musk tem tanto dinheiro tanto dinheiro que se a gente matematicamente falando se ele sai do carro ele encontra uma nota de 100 dólares no chão ele para pra pegar essa nota ele perdeu o dinheiro ele perdeu o dinheiro o tempo de pegar essa nota de 100 dólares no chão custa muito mais do que 100 dólares então quanto dinheiro ele tem então por isso que eu digo que isso é uma armadilha porque ele induziu o ditador a fazer a multa ilegal mais ilegalidades e são multas que é impossível serem explicadas entendeu ele realmente o ditador caiu na armadilha porque uma multa inexplicável aonde explica pra gente essa multa vem da onde ah porque o o Elon Musk ele burlou o sistema mas como é que você sabe que ele burlou o sistema você tem a prova o Gabriel mandou aqui pra mim pergunta pro Fábio que se não foi porque tava mudando pro Texas que teve que fazer essa mudança porque tava mudando de estado o servidor do X porque ele já mudou faz bastante tempo pro Texas depende até da loja porque ele tem várias empresas então existem empresas que já mudou pro Texas faz tempo existem empresas que estão mudando agora mas a pergunta é boa do Gabriel por quê? porque o ponto é pode ser muitas coisas pode ser muitas coisas e pode também ser exatamente isso pra burlar o que eu acredito eu acredito que foi pra burlar mesmo foi uma jogada de mestre mas você não tem como provar porra não tem como provar não tem como provar mano então se você não tem como provar não tem como multar o cara você tem que aceitar que o cara fez uma jogada de mestre o que você tem que fazer? aceitar que dói menos o cara ganhou ele tá só como você disse tá só pescando né? ele joga ele joga a isca com o anzalzinho e o peixe careca tá indo lá fisgar né? a armadilha mas é isso aí é isso aí agora eu quero te perguntar Fábio o que você acha disso aqui? isso aqui é uma armadilha também? ó ex decide cumprir decisões de Moraes para voltar a atuar no Brasil dizem advogados tá? advogados que estão à frente de defesa do ex no Supremo Tribunal Federal relatam à CNN na manhã desta quinta-feira que o corpo jurídico do empresário Elon Musk nos Estados Unidos foi convencido de que para voltar a atuar no Brasil seria necessário cumprir as decisões do ministro Alexandre de Moraes de acordo com essas fontes Musk concordou e os perfis que tinham ordem de bloqueio estão sendo restringidos desde ontem à noite ó Alan dos Santos acho que do Monarque se eu não me engano e do Paulo Figueiredo foram derrubados os perfis desses jornalistas aí então o Elon Musk está cumprindo as ordens de Moraes agora o que significa isso? seria uma outra estratégia ou o Elon Musk realmente quer dar o braço a torcer pelo menos neste momento aqui mas mesmo assim fica evidente que Alexandre de Moraes é e continua sendo aqui um ditador de regras cara é parte da armadilha então parte da armadilha é ele mostrar para o mundo que ele está cumprindo todas as leis então ele está cumprindo todas as leis então ele não descumpriu nenhuma lei porque o povo o povo vai começar a falar que ele está se acovardando agora né agora o povo vai começar a falar ah ele está baixando as calças para o Moraes exato porque o povo o povo é muito emocional né um dia o cara é a melhor coisa do mundo o outro dia ele é a pior coisa do mundo o povo é muito emocional e as pessoas tem que parar com a emoção em vez de estratégia ele está lutando jogando o milho para o cara cair na armadilha e está lutando para o Trump ganhar essas eleições o Trump ganhando essas eleições aí o jogo muda todo entendeu é isso que ele está jogando no jogo dele e aquela coisa o Elon Musk nunca desobedeceu leis brasileiras isso é uma mentira ele sempre obedeceu as leis então as pessoas precisam entender isso a jogada do Willemann sempre foi legal ele nunca descumpriu leis ah mas ele descumpriu como falou ali descumpriu as ordens ordem do Alexandre Moraes não é descumprir as leis se o Alexandre Moraes mandar você comer cocô você não vai comer cocô porque comer cocô não está na lei mas é uma ordem de um juiz ué mas ele não tem direito ou poderes para mandar você comer cocô então a ordem de um juiz ela se cumpre quando ela é constitucional quando existe a lei mas quando a ordem é totalmente contra a lei não se cumpre então o Elon Musk ele está botando mais uma vez faz parte desse plano dessa armadilha simplesmente mostrar para todo mundo que ele está seguindo as leis ele está seguindo as leis então essa é a jogada então o Elon Musk ele sempre vai fazer esse morde a sopra porque essa é a jogada é previsível as ações do Alexandre Moraes bom se ele está cumprindo a lei Fábio isso significa que o X tem que voltar a funcionar se o problema era esse ele não está cumprindo as ordens judiciais do Alexandre Moraes então ele tem que colocar o X ele tem que liberar o acesso de todos os brasileiros fora aqueles que estão bloqueados ao X não é isso porque se ele não fizer fica mais e mais evidente ainda por isso que a gente está falando que é mais uma estratégia de Elon Musk se ele não liberar fica mais evidente ainda que o cara levou para o pessoal aí já sai da esfera jurídica e vai para a esfera pessoal um juiz não pode fazer isso nenhuma Suprema Corte do mundo e aí o cara vai estar evidenciando mais crimes aí né eles estão chegando eles estão chegando ao Alexandre Moraes essas pessoas que estão tendo problema agora e tentando convencê-lo cara você tem que diminuir isso aí você tem que parar com isso aí isso está dando ruim a gente vai perder o ticket de Disney a gente vai perder a nossa entrada para os Estados Unidos cara a gente vai perder a nossa casa que nós temos lá vamos perder o nosso dinheiro que a gente tem tem que diminuir então a pressão ela está de dentro para fora também para o Alexandre Moraes deixar de ser um ditador então o que eu acho o que eu estou prevendo daqui a algum tempo é o X voltar ao Brasil a funcionar entendeu é um tipo de entre aspas acordo para que o X volte por quê? eles não estão querendo dobrar essa aposta porque eles estão vendo que o Alexandre Moraes já triplicou a aposta só que essas pessoas não estão dispostas a cair no penhasco junto com ele não, não, não meu filho você vai cair sozinho eu não vou cair junto com você não você vai cair sozinho entendeu porque eu vou perder minha casa que eu estou nos Estados Unidos vou perder minha empresa vou perder esse dinheiro que eu tenho guardado lá eu não vou perder isso não então essas pessoas começam a bater de frente para ele então a minha previsão é que daqui a algum tempo o X volte normalize e o Willem Mas continue fazendo plantando as armadilhas para o Alexandre Moraes que eventualmente ele irá cair essa questão não é amanhã pessoal a queda dele não vai ser de um dia para o outro mas vai ser ele vai cair deixa eu passar um recadinho aqui antes de a gente virar a nossa pauta agora nós vamos para a pauta que teve mais uma demissão por assédio no governo vou trazer já já para vocês aqui deixa o like compartilha ao máximo quem está chegando agora muito obrigado pela audiência vocês mandem para 22 patriotas que vocês conhecem para que o alcance do canal seja amplo nós precisamos chegar a várias telas no Brasil e a gente conta com vocês neste momento também eu conto com vocês se você puder ajudar financeiramente o meu trabalho está aí embaixo apoia o canal doe um pix o QR Code se você preferir apontar a câmera do seu celular e o pixmariorobert arroba gmail.com está aí na sua tela deixa eu agradecer aqui a Raquel Lopes Arantes que além de ser membro do canal também enviou um super stick três contos muito obrigado pela contribuição Raquel que Deus abençoe grandemente sua vida e se você puder também fazer um super chat ou apertar tem um botão valeu aqui embaixo quando a live se tornar um vídeo gravado você pode fazer uma doação também ao final da live se você estiver assistindo gravado obrigado Raquel e está aí pixmariorobert arroba gmail.com Fabião olha só essa notícia silenciosamente governo demite mais um membro do alto escalão acusado de assédio parece que no malfadado governo do amor entre aspas os casos os casos de assédio tem a se proliferar não existe respeito não existe ética não existe decência o que há é um bando de delinquentes dispostos a se dar bem custe o que custar assim menos de 15 dias após a demissão do ministro dos direitos humanos Silvio Almeida sobre a acusação de assédio mais um integrante do alto escalão é demitido em situação parecida desta vez caiu o secretário nacional de defesa da criança e do adolescente de onde? do ministério dos direitos humanos Cláudio Augusto Vieira da Silva servidores teriam denunciado práticas de extrema gravidade que vem ocorrendo de maneira sistematizada na secretaria comandada por ele Fabião é um escândalo atrás do outro o desgoverno Lula realmente é um desgoverno de amor de fachada na verdade esse desgoverno está se mostrando que tem um monte de delinquente lá dentro não tem pessoas ali preparadas para assumirem pastas como essas pastas importantes que seriam importantes para cuidar de pessoas vulneráveis que é a pasta dos direitos humanos mas na verdade eles defendem só bandidos e quem está dentro dessas pastas são todos bandidos cara é impressionante é uma bomba atrás da outra Fábio nesse governo cara eles deveriam criar o ministério da suruba o ministério da suruba é o que ele deveria criar para ficar com os 40 ministérios só falta isso o ministério do surubão porque é isso que acontece nesse governo uma vergonha total e cara é o mais irônico tem o silva taradão e o outro taradão também agora e eles estão naqueles ministérios exatamente que seria o ministério que proteger esse tipo de pessoas e é o que mais usa então é isso o lula deveria criar o ministério da suruba para botar todos esses ministros dele aí tarados e pessoas assim que fica atacando as outras pessoas é muito simples é o lixo que a gente todos nós já sabíamos disso e a gente já falou todos esses ministros as pessoas que trabalham para o lula em vez das pessoas levarem o currículo eles levam a ficha criminal enquanto mais crimes é melhor para o lula entendeu eles são escolhidos pela ficha criminal o cara que tem mais sujo ele entra na primeira linha é mais ou menos isso que acontece nesse governo lixo que a gente tem nesse nosso Brasil é isso aí bom é dar murro em ponta de faca ficar falando procurando alguma virtude dentro desse desgoverno vocês só vão ouvir isso aqui escândalo atrás de escândalo deixa eu agradecer a Neuza Terezinha que mandou um pix aqui para o Mário Robert muito obrigado o Honório Cipriano o Hilton Honório Cipriano Pedro da Silva Maria Socorro Braga Maria Isabel Rodrigues Pascoal Maris de Souza muito obrigado pela contribuição de vocês no Pix que Deus abençoe grandemente e também deixa eu agradecer que chegou outro superchat da Sayonara Sanches muito obrigado além de ser membro mandou dois contos aí para o Mário Robert muito obrigado Deus abençoe grandemente pelo cafezinho já ajuda pra caramba vocês não sabem como vocês ajudam aqui nosso trabalho a continuar tá bom lembrando que todos os dias tem live aqui sempre ao meio dia tá sempre ao meio dia tem lives aqui quando o público aumentar eu penso em abrir uma outra live durante o dia durante a noite mas para isso eu tenho que ver o resultado através do meio dia eu conto com vocês para que esse resultado cresça cada vez mais chame mais pessoas indique o canal direita no Brasil para todo mundo aí três horas tem live lá no Fabio Tono é isso Fabio você vai falar sobre o que hoje? Vamos falar sobre tudo isso sobre essa armadilha que o Alexandre Moraes está caindo sem ele perceber porque é um jumento e ele não está entendendo que o gênio já preveu todos os seus movimentos então ele está só sendo induzido ao erro e ele está errando toda hora está errando toda hora parece aquelas coisas que ele fala aquelas tipos de meme que o cara vai andando assim cagando e vem a marca de bosta em todos os lados e ele não está entendendo isso que ele está todo cagado e todo mundo vendo então a gente vai falar sobre isso hoje às 15 horas o pessoal chega aí 5 para as 15 para a gente poder aí começar e fazer uma live bem rápida e objetiva é isso aí meus queridos Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês que passaram por aqui vocês que vão passar após a live gravada também Deus abençoe grandemente a gente tem um encontro marcado amanhã ao meio dia tá bom? Deus abençoe grandemente sua vida sua família nossa nação e todos aqueles que lutam e continuam lutando por um Brasil melhor até a próxima tchau tchau